Fala aí, pessoal. Beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Como é que você está? Tudo bem? Claro que a gente vai ter, nessa semana, também, a boa e velha expressão numérica. Olha aí. O que vocês gostam? Eu também gosto bastante. Bom, deixa um comentário para mim, dizendo qual foi a resposta que você achou, tá bom? E agora vamos lá para a resolução, pessoal. Lembra? 5 mais 5, posso fazer? Claro que não, porque tem essa divisão aqui, ó. E a divisão é uma prioridade, ela vem na frente da adição, tá bom? Então, eu vou repetir esse 5 com muita calma e fazer o 5 dividido por 5, que é 1, né? Bom, aí eu vou botar aqui mais 5 vezes, pessoal, aquela pegadinha clássica, né? Quem acompanha aqui essa playlist, já sabe que isso aqui é uma operação matemática. O fatorial, esse símbolo aqui de exclamação é fatorial. E isso significa que eu devo pegar o 5 e multiplicar por todos os seus antecessores até chegar a 1. Então, esse valor aqui, na verdade, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que, inclusive, dá 120. É só fazer a conta, não é difícil. Caramba, Paulo, é... A galera que está aqui colada no canal já sabe disso, não cai mais nessa, né? Bom, enfim, 5 mais 1 eu posso fazer aqui de boa, 6, né? Só não posso somar o 6 mais 5, porque esse 5 está em uma multiplicação aqui. Então, primeira multiplicação. Bom, pessoal, 5 vezes 120, vamos fazer com calma, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2 é 10, vai 1, né? E 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, eu fico com 6 mais 600, ou seja, 606 letra D. E aí, como é que foi isso pra você? Deixa um comentário. Galera, rapidinho. Aqui na descrição do vídeo tem o link pra você ir lá pro meu grupo do Telegram, porque quarta-feira, hoje, é, hoje, pessoal, vai rolar uma live sobre matemática básica aqui no canal. Eu quero que você participe. E pra você ser lembrado, e também pra você receber o material dessa live, é só você clicar aqui. E lá você vai poder interagir com as outras pessoas que vão participar da live também, tá bom? Então, tô esperando vocês, galera. Então, olha, live de matemática básica. Hoje, galera, pra receber o material, pra ser lembrado, o link tá aqui na descrição, galera. Aí você vai lá pro meu grupo do Telegram, tá? Essa live faz parte da jornada da matemática básica comigo e com o professor Rafael Procopio, do Matemática Rei. Então, a gente tá esperando vocês. Tamo junto, um beijo enorme no teu coração.